Vamos começar a entrevista. Como é que está o seu condicionamento? Como você está se sentindo? Estou preparado há 8 anos. Vim treinando para esse dia, para essa hora, para esse momento. Estou muito bem. A condição é vãzinha, né? Para esse treinamento, há 8 anos de treinamento. É muito bom para esse treinamento. O que você tem a dizer sobre o seu adversário, Yachi? Ele tem que se cuidar, porque eu vou derrubar. Eu vou ofoscar a estrela dele. Vim para causar, roubar a cena. Mas o Yachi é superestado, mas eu tenho certeza que o Yachi está lutando. Eu vou derrubar a você. Eu vou derrubar a você. Eu vou derrubar a você. Vandereis, Siva, você quer dizer? O que o Vandereis deu? Como é o conselho para essa luta? Eu vou derrubar a você. Eu vou fazer o que eu sempre faço. Como ele faz. Eu vou para frente o tempo todo, buscar o briga o tempo todo, luta o tempo todo. Para acabar com a luta. Eu sempre pedi cada um dito, mas eu não vou derrubar. Como você vai derrubar a você. Eu sempre vou Alimentar e fortaleceria. Então, eu acho que o Vandarei é o primeiro evento, então eu acho que o Vandarei é o primeiro evento, mas eu quero mostrar o que é o primeiro evento. A sua luta é a principal no domingo. Como você está sentindo? O que você espera dessa luta? Eu espero a coisa certa que vai ser a vitória, né? Eu estou preparado há nove anos para esse dia e eu sou o campeão e o meu lugar é o topo. Eu sou o primeiro ano, durante o ano, eu sempre pratico por 8 ou 9 anos, então eu acho que é um bom jogo. Mas eu sou o primeiro, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero bater tão forte e vai sentir não? Eu vou fazer um golpe de pão de Yatchi. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu acho que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Você pretende finalizar a luta como? Onde ela aparecer, eu vou ganhar. Eu estou preparado para tudo. Para a trocação, para o Jiu Jitsu, para tudo. Quando ele sentir minha mão, ele vai se perder. Eu quero começar a dizer como é que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu sou. Eu vou ganhar. A gente tem que acabar com isso. Obrigado. Obrigado. Outra pergunta, como foi? Desculpe. Simba, senhor. Uma pergunta para o Vanderlei, tudo bem? Sim. Próximamente, Gustavo, eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre os pontos fortes do Luiz Gustavo como lutador. Acho que a técnica, o preparo, a juventude, é um atleta muito agressivo, nunca perdeu, sempre vai para ganhar, e está preparado. Realmente, eu trouxe ele para cá porque ele está pronto para ser estrela aqui desse evento. Luiz Gustavo選手, agora é um gol, mas é um jogador muito excelente. Técnico,若さ, e condições, muito bem. Ele é um emprestado para que eu possa levar para o jogo. A gente está bem preparado e veio com um sentimento de vingança. Nós mandamos um ótimo atleta, o Diego Nunes, e ele foi chamado justamente pelo desempenho do Diego Nunes, que a nossa equipe é uma equipe forte, com vários atletas na Rússia, temos outros atletas para trazer aqui para o Japão, já estamos falando com os organizadores, atletas que estão sendo moldados no Brasil e na Rússia. Então, realmente, ele está pronto como os outros estão prontos, e a gente vai trazer como vamos fazer o Ryzen ser tão grande quanto o Pride. O Ryzen é o prédio como um espetacular para a gente ser o único espetacular. É uma parede uma grande grande Lembria de Bell, porque eu acho que é uma equipe de propriedade do Brasil. A gente tem que ter um equipe deigung atrás, eu acho que a gente vai trazer como o Ryzen, nós vamos fazer o Ryzen ser tão grande quanto o Pride. como um propriedade do Rio de Janeiro de Janeiro como um prazo, eu acho que o Ryzen é muito importante, Mas mesmo que eu não sou, eu acho que o melhor dos jogadores do jogo, eu acho que eles são jogados em torno e o seu jogador. Uma pergunta repetida também é sobre a sua infância, outra vez, né, aquele que você falou lá. Sim, ele gostaria de saber bem resumidamente como foi essa sua infância difícil. É, eu vi meu pai ser assassinado na minha frente, bem perto do Natal e desde lá eu busco deixar minha família bem. Quando meu pai estava no meu braço baleado, ele falou que não podia morrer, que não tinha deixado a gente bem de vida ainda, eu e meus irmãos, mas aí eu prometi para ele que eu ia deixar minha família bem de vida, sendo me tornando campeão. Sim. 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 Eu tenho que ter essa oportunidade com o vídeo de dois anos igual a esse dois teve. Isso é muito gratificante para mim e muito motivador. Primeiro uma pergunta. Bom, eu estou aqui na primeira vez, mas eu tô aqui pra fazer um jogo de futebol no Japão do jogo, e com o jogo do jogo de futebol no superstar, e já que se torna ter um jogo de futebol no jato, mas eu tenho um pouquinho de um tipo de futebol. E, bom, a pergunta pra vocês, mas eu tenho uma chance que esse jogo sempre nos espera. Essa luta é o originalmente o campeonato? fez o Bruno Carvalho, e aí acabou surgindo a oportunidade da lesão dele, você acredita que toda essa mudança pode ser um fator surpresa que possa te beneficiar já que ele não tem muitas informações sobre você? Eu já vinha preparado para lutar duas semanas antes, aí apareceu essa oportunidade, o Bruno se machucou, aí como eu estava bem treinado e tinha uma luta perto e sempre ando bem treinado me colocaram no lugar e eu acho, eu tenho certeza que ele não esperava que eu ia vim para cá e ia ser tão forte para ele, é o presente do Didi de Vanellert para ele a certeza que eu vou derrubar ele. Mais uma pergunta, Bruno Carvalho選手が残念ながら怪我をしてしまい,急遽 今日, aなたが代行で試合に出ることになりましたが, e a gente, a なたについてあまり情報がないと思いますけど, この辺についてはどう思いますか? 確かにその通りですね。 まあ私は残念ながらチームメイトの Bruno Carvalho選手が怪我をしてしまい, 自分にこんな形でチャンスが回ってきたんですけれど、 Eu tenho uma chance de ganhar a chance, então eu não acho que a chance de ganhar a chance. Eu não acredito que essa chance de ganhar a chance, mas eu não acredito que essa chance de ganhar a chance. agressivo de luta, seja em pé, seja no chão, a sua luta não vai até o final, e provavelmente é isso que você está esperando, mas eu queria só adicionar acerca das regras, você está preparado para, de repente, emular o estilo do Vanderlei com pisão, com tiro de meta, isso é uma regra muito boa, muito boa para mim, eu sou muito fã de pisão na cabeça, na cabeça, no chão, e eu venho vendo o Vanderlei fazer isso desde lá do começo, eu me inspirei nele, me inspiro nele até hoje, e é uma regra muito boa para mim, então aonde cair essa luta, nem que seja voando, eu vou ganhar essa luta, só tem um resultado, eu vou ganhar. Uma pergunta, mas, hoje em dia, o governo do Vanderlei, o que você acha, como você acha? entre vocês? Como você acha quePC, ou sobre o jogo, ou seja, como você acha quePC, ou seja, mas, você acha quePC, ou seja, o processo de vocês acham significa quePC? Então, você acha quePC, essa é uma regra muito boa, é uma regra muito boa, com o programa de impure, o dinheiro, você acha quePC, ou seja, e quePC, ou seja, você acha quePC, ou seja, você acha quePC, ou seja, o mundo é bom. E aí, você acha que eu achei quePC? Certo, por favor, não sei o quePC. Sim. É um comentário, não é exatamente uma pergunta. Parece que você fez uma declaração em vídeo dizendo para o Yacht tomar cuidado porque o Luiz é forte, etc. Mas parece que o Yacht viu esse comentário seu e como você falou o nome dele, ele ficou muito feliz. O Yacht ficou muito feliz porque o Wanderlei Silva falou o nome dele diante das câmeras. Então é isso que ele queria te dizer. Ele é um ótimo atleta, ele é uma estrela aqui e a gente trouxe o nosso melhor lutador. O Kider é um cara que está despontando, nunca perdeu e veio para cá justamente para vingar o Diego Munoz que foi ganhado por Yacht. O Diego Munoz também é um atleta muito bom nosso. Então ele veio vingar em dezembro se tudo der certo. Então eu vou trazer o professor para lutar comigo aqui no Leopoldo. Eu também quero voltar a lutar com o Japão em dezembro. Sim, o Yacht選手 é um muito優れた jogador, então ele é um super star, então ele é um super star, então ele é um ótimo. E aí Talvez Jidda e Jidda sejam jogadores juntos no ano de japonês de japonês. Então, vocês podem se divertir. Vocês já estão negociando isso? É uma luta entre vocês aqui no Japão? Não, eu vou lutar com um adversário e eu vou lutar com outro outro. Mas isso está rolando já? Está negociando? Eu vou tratar com o Sakakibara e amanhã vou conversar com ele. Tem sido da minha luta e da sua luta. Não tem problema falar isso pra eles? Não, pode falar. Ah, ok. Não, não. Na verdade, no ano de japonês de japonês, Jidda e Jidda. Então, eu vou falar com o Sakakibara sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas, se vocês gostam de agradecer a vocês? Não tem problema. A nossa missão é fazer o RISE ser tão grande quanto foi o Pride. A nossa missão é fazer o RISE ser tão grande quanto foipowered. Então eu não tenho medo. Então eu vou falar sobre o RISE ser tão grande quanto foi o Pride. O que você acha que deve ser feito para o Rising conquistar a popularidade que o Pride tinha antigamente? O que é necessário fazer? Eu acho que está no caminho certo. Eu acho que o evento precisa de um tempo de maturação para que as pessoas conheçam. E quem nunca viu um Pride, um Rising ao vivo, tem que ver porque realmente é algo inesquecível. Será que o Guibara é um dos melhores promotores do mundo e a gente está fazendo o nosso papel para trazer os atletas para cá. Eu estou sendo um representante do Rising no Brasil, estou de olho nos atletas para tentar trazer os atletas para cá. Os atletas que têm um estilo parecido com o meu, para a gente conseguir fazer o evento crescer. Sim, a forma de ser um pouco mais. O Rising é um pouco mais de um novo jogo, mas o Rising é um pouco mais de um novo jogo. Porque eu acho que eu acho que o Brasil é um longo de vocês tem que chegar, oимоi de um ao Missão de Cierreiro, a possível profitabilidade que se torne a ter pessoas, a ver que é preciso suficiente. Então eu sei que o Brasil é levante de um alto nível de nível de um bom para o dorto, eu sei que no occupe um time de 2018 e eu acho que eu estou em um membro de um bom para o jogo. e eu acho que o Brasil é um ano para o novo e a 2019. Eu acho que o Brasil é muito mais um bom pra um jogo, Eu acho que é muito importante.